Olá, amores! Eu mesmo é a Diva Amor e vamos didar aqui no canal. Sou eu, viado! Olá, amores! Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se vocês gostariam de ver eu montando, né? Dando uma customizada, digamos assim, num abajur pro meu cenário aqui, porque aqui, que é aqui, tá vendo ali? Ficava aquele abajur transparente, não é da decoração do cenário, é do meu quarto. Então, eu já tirei ele dali, botei no meu quarto e aí eu pensei em fazer um abajur, foi com uma ideia de um cristal que eu já tenho em casa. Quando eu cheguei lá no Saara, eu encontrei uma estrutura pronta que eu precisava. Então, eu vou fazer isso no vídeo de hoje, vou customizar. E eu vou usar, além da cor, eu vou mudar pra dourado, mas eu comprei cinco daquelas barbies super baratinhas de R$1,90 e eu vou deixá-las douradas, vou fazer uma escultura com as barbies, pedaços de barbie, enfim, vem comigo que vai ser babado. E se vocês gostam de vídeos como esse, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que vem vídeos maneiros toda semana pra vocês. E quinta-feira, às 20 horas, tem live do Signos, então se liga que só tem coisa boa aqui no canal. Vambora! Esse é o abajur, ou enfeite luminoso, como ele se chama. E aqui estão as barbies, todas capenguinhas, com peito amassado, enfim, tá meio destruída, mas a gente vai dar um jeitinho nelas. Vocês vão entender como eu vou fazer isso. Primeiro, eu vou cortar elas todas, porque elas não têm articulação nenhuma, então vai ter pedaços e vai ter barbie que eu vou deixar articulada. Os sapatinhos, eles soltam muito fácil, então eu vou colar eles todos com um pouquinho de cola de silicone. E os cabelos, eu vou tentar fazer um penteadozinho com bastante gel cola, que é um gel que deixa bem durinho, e vou usar uns grampos invisíveis, que eu vou cortar com alicate, pra poder prender o cabelo da Barbie, né, que é pouco cabelo. Penteados feitos, o gel cola deixa esse cabelo de plástico bem molhadinho. Então eu vou ter que dar um tempinho pra esperar ele secar. E os sapatinhos já estão colados com sucesso. Enquanto isso... Porque a gente tem que parar um pouco durante o nosso dia, e fazer uma meditação, fazer um alongamento, fazer um yoga, agradecer o movimento, o dia, a vida que nós temos. E é sobre isso. Faz um alongamento, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, porque o mundo não tá fácil pra absolutamente ninguém. Pra quem quiser saber, eu adoro ver as aulas da Pri Leite e também da Fernanda Yoga, aqui mesmo no YouTube. E um bom dia pra você. Namastê. Uma vez que os cabelos secaram e eu estou energizada, eu forrei todo o meu tanque pra começar com spray dourado agora. E lá vai a spray, amiga. É muito spray. Eu vou virar ela de vários lados, várias vezes, até que ela fique realmente dourada. Tá ficando. Enquanto elas estão secando, eu já vou aqui pro meu efeito luminoso. Essa lâmpada é uma lâmpada com esse fiozinho de LED, tá vendo? Então ela não sai completamente, não tem um bocal. Eu vou proteger com plástico filme e também já vou tacar spray. Quero que ele fique totalmente dourado. É a vibe desse negócio. É muito ouro e isso lá. E eu já fiz isso aproveitando que eu tô aqui com spray, né? Peguei a minha estrelinha lá do cenário e também protegi as lampadinhas dela. E ó, mandei spray dourado. E elas já estão sequinhas. O próximo passo vai ser cortar elas inteiras. Eu vou cortar cabeça, tronco, perna, braços, diferentes formatos. E pra juntar toda essa obra de arte que eu vou fazer, eu vou usar cola quente. É sobre isso. Não passe demais, porque já tá tudo cortadinho. Como eu falei pra vocês, eu quis fazer bem aleatório, porque eu vou colando parte por parte até que forme algo que eu acho que tá bacana. É sobre isso. Então vambora fazer isso now. Ah, e depois que eu colar tudo, eu vou dar mais um banho de spray dourado pra uniformizar as partes onde eu colei. E voilá! Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do meu abasurro Brasil. E chegamos ao fim desse novo abasurro, desse dye. Tá louca! E eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado, mas eu curti demais. Olha a estrelinha. Eu gostei, achei que ficou numa vibe. Ficou mais bonita, mais elegante, mais diva, né? Douradinha. Amei. E aqui o abajur. Ó! Ficou beautiful. Eu amei o resultado final. Pra você ver, aquela bonequinha super baratinha, de R$1,99, com pouco de spray, criatividade. Você tem um enfeite luminoso, lindo e bem diva. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E vocês já sabem o que tem que fazer pro canal Mor crescer e eu conto com a sua ajuda. Muito, mas muito obrigado por assistir até o fim do vídeo. Eu sou a Diva Mor. Até o próximo. Paz! Olha minha estrela e meu abajur